Fala galera, sejam bem-vindos ao mais um vídeo no canal, e nessa vez galera eu tô trazendo um tema que é muito engraçado cara, que são pessoas no Facebook, a gente sabe que existem várias pessoas no Facebook, né, que são a primeira pessoa no Facebook que a gente conhece, é a pessoa que vive falando pra poder, alguém pra lhe colocar na capa, cara, pra que você vai colocar foto de joguinho pro seu amigo que você adicionou no Facebook pra colocar na capa cara, não tem necessidade de isso cara, não tem, não tem, porque não tem velho, não tem, e também tem aquele tipo de pessoas que chegam em você, dá um oi, aí você fica, ai meu Deus do céu, fala comigo, principalmente acontece isso com o crush, né, Quero dar um oi pra você, e você fica, ai meu Deus do céu, eu vou mandar outro oi, oi, eu passo um ano e ele não te responde, cara, se você mandou um oi pra essa pessoa, puta que pariu mano, responde porra, responde, se você me mandou um oi, eu te respondi, você tem a pura obrigação de me responder, também cara, me responde. E também tem aqueles tipos de pessoas que só postam notificações, não postam não, só dão notificações de joguinhos, cara, eu lembro de uma época em que eu jogava criminal case, né, no Facebook, eu era muito viciada nesse jogo, eu era muito viciada, e ai chegou uma época em que eu, não cara, eu pusei esse jogo, era muito chato, e o que que aconteceu? Eu fiquei recebendo notificações desse joguinho, todo momento, eu ficava assim, cara, eu deixava a noite inteira, e quando eu via de manhã, porque na época eu andava de tarde, é quando eu via de manhã, tinha umas 20 notificações de IK do criminal case, que as pessoas ficavam jogando, e mandavam notificações, tipo, aquela, estou esperando o seu presente, eu enviei um presente pra você, cara, isso é muito chato, isso é tipo muito chato, velho, você ficar mandando notificações de joguinho, e blá 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 blá, isso é tipo, muito, ultra, mega, chato, velho, muito chato. E também tem aquelas pessoas, também, que só postam, e sabem, trazendo mais com as tias, e só postam mensagem de Deus, tipo aquela, se você não é de Deus, só olha, se você é de Deus, compartilha, curte e comenta. Gente, pra que fazer isso, velho, não tem necessidade disso não, cara, isso é totalmente desnecessário, velho, você tá fazendo um negócio desse, né, mexendo com religião, né, dizendo que se você não compartilhar, não curte e não comentar, você não é de Deus, só olha, é do diabo, cara, que nada a ver, cara. Precisa até bala aqui, velho. Que nada a ver. Sério, que nada a ver. E tem também aquelas pessoas que postam apenas mensagens escrotas, que são as mensagens que você fica assim, cara, olhando, meu Deus, meu Deus, bota a mão na cabeça dessa pessoa, pelo amor de Deus, que fica postando safadagens escondidas. E às vezes tem, não só safadagens, né, safadezas, né, eu tô inventando palavras aqui, inventam, fazem, postam coisas que não tem necessidade, né. E também tem aquelas pessoas nerds, que são as pessoas nerds que, não sei, tem uma rebelião, falando sobre isso, tá, com a rebelião, cara, o que que tem a ver, não sei, mas eu tô falando pra você respirar. Mas eu tô falando sobre essas pessoas, né, tem aquelas pessoas nerds, geeks, enfim, que ficam postando apenas aquelas coisinhas de HQs, de Homem-Aranha, é, 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 Star Wars, é, Game of Thrones, coisa que eu não assisto, né, Homem-Aranha até que eu assisto, mas, Homem-Aranha, todo mundo assiste Game of Thrones, mas eu sou a única que não assiste, não sei nem que porra vai, não sei nem o que é que se trata, enfim. Bom, tem essas pessoas que ficam fazendo essa, postando essas coisas, é, de séries, de desenho animado, essas coisas todas, e, sinceramente, cara, não tem também, não tem muita necessidade de você só postar aqui. Também tem aquela pessoa zoeira, que só posta palhaçada, posta piadas, né, tipo aquela, é, um número enorme que eu não sei, e, a primeira, ele é preguiçoso, é, uma das leis do preguiçoso, é que você não leu aquele número inteiro, você colou aquele número, e, tipo, meu Deus do céu... Não tem necessidade de você também não, véi. Pelo amor de Deus, véi, tá calor aqui pra caramba, né, sabe, tá calor aqui, véi. Petrolina nunca foi tão quente assim, não, mentira, foi mais quente assim, tá. Para, 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 para aqui, né, né, vamos parar aqui. Então, galera, se você gostou desse vídeo, desses tipos de pessoas que são do Facebook, se você se identificou, né, com esses tipos de pessoas e sentiu um pouco ofendido, me desculpe, tá, não é mesmo, apenas a minha opinião, ok? Então, me desculpe mesmo, coloque nos comentários, eu vou pedir desculpa pra você, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixe aquele joinha, legalzinho assim. E também não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. E também se inscrever no canal, cara, porque é muito importante pra gente, pra gente bater a meta de 50 inscritos, ok? Então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, falou!